Tá, não tá aparecendo Aí apareceu Então vamos lá Voltamos então Aqui na questão 2 Vamos fazer então de novo Porque senão não vai aparecer na gravação 2 vezes 3 Isso Vai lá de novo 2 folhas Com 3 cores Para as pétalas Com 2 cores para o caule Cores para o miolo Isso aqui vai dar 24 Fala Oi Eu queria acompanhar Porque acabou a energia Tá, mas é isso aqui agora Vai daqui pra frente Depois vamos assistir o vídeo, senão não dá Vai dar mais um 40 minutos só E acabou hoje Não vai mais Oi Na 4 precisa desenhar Eu vou na 3 agora Vamos lá Quem falou comigo? Ana Clara Ana Clara Não, fora Ana Clara Não 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 falei nada Então vamos lá então Olha só aqui ó Dudu tem apenas 6 anos E já está aprendendo a economizar Desculpa Eu que tinha falado Então vamos lá aqui ó Vamos lá então Dudu tem apenas 6 anos E está aprendendo a economizar Ele acaba de ganhar seu primeiro cofrinho E precisa pensar em uma senha para mantê-lo A senha são 3 números Então ele vai precisar de 3 números ó O número vai vir aqui O número que vai vir aqui E o número que vai vir aqui Ok? 5, 4, 3 Ele pode usar É Prof Ele pode usar as letras A, E, I, O Eu não vou parar a explicação porque agora a prof precisa seguir com vocês Senão não vai dar certo Ó A, E, I, O, U São essas letras que ele pode usar Então ele tem 5 possibilidades de letras E ele não pode E ó Está dizendo aqui para nós que não haja repetição nenhuma Então não pode haver repetição Se não pode haver repetição Ele pode colocar aqui O A, O, E, I, O, I, O e U Então ele pode colocar aqui São 5 possibilidades, certo? Nesse segundo número aqui Se ele colocou o A no primeiro Se ele colocou o A ali como o primeiro número Ele pode colocar o A como o segundo número? Segunda opção? Não Então das 5 letras o A está fora Vamos supor, né? Uma letra está fora Sobrou 4 letras Das 4 letras Das 4 letras Ele usou mais uma Então no segundo Sobrou apenas 3 letras Então aqui vai vir a opção 3 Multiplica aí para nós 5 vezes 4 20 20 20 20 60 60 Então ele tem 60 possibilidades Para chegar nesse resultado Tem alguém que está pedindo auxílio Fora, gente Então desliga o som aqui Porque senão não está dando de entender Tá? Ok? Eu faço 5 vezes 4 Vezes 3 Porque eu tenho aqui 5 letras Eu tenho 5 letras Para usar Como o primeiro número aqui Como a primeira opção 5 letras Se eu usar uma letra aqui Eu não posso repetir ela nem aqui Nem aqui Então vai ficar apenas 4 letras Como a segunda opção Se eu usei uma letra aqui A E aqui eu usei o E Sobrou quantas opções para usar aqui? 3 Vamos colocar em letras Aqui no começo ele podia usar O A O E O I O O E o U Ok? Ele podia usar essas opções aqui Agora aqui Se ele usou o A na primeira Ele pode usar Ele pode usar o A aqui na segunda? Não Então ele pode usar Não O B Espera aí que deu outra avó aqui Alguma coisa O B O C O Que B é C, gente? O E O O E o Ok? Então, olha lá Quantas possibilidades foi? 4 Por isso o número 4 Então se ele usou Se ele usou o A no primeiro Ele não pode usar no último Se ele usou o E no segundo Ele não pode usar no último Sobrou apenas o O O I O O O U Profe, é essa a ordem? Não Ele podia usar qualquer letra aqui no começo Qualquer outra Profe Não daria a opção de colocar O A lá embaixo Em vez do A lá em cima? Meu amor A prof acabou de falar Vocês viram que vocês não escutam Eu acabei dizendo Não é que tem que ser essa a ordem Não é que tem que ser o A Como ali no primeiro Não Ele pode usar qualquer uma dessas Só que se ele usou Aqui ele não pode repetir Nós só usamos o primeiro Para dar como base Entendeu? Mas não é que Aqui ele podia Se ele usou o A aqui Aqui ele podia usar O... Se ele usou o E lá Aqui podia ser o E O A O I O O E o U Ó Seria outra possibilidade Ele usou o I primeiro aqui Nós podia ter o A O E O O E o U Então não tem uma Eu vou ter que assistir o vídeo de novo Porque eu saí e eu não entendi Ah, gente, bora lá Vamos lá, vamos lá Não, vocês não demoram muito Gente, ó Não é Quem que tá mexendo aí de novo na tela? Tem alguém mexendo na tela de novo? Ok, então Aqui fechou 60 Tá? Vamos ler a 4 agora Vamos ler a 4 É o que que diz a letra 4 pra nós Eu vou ter que diminuir o zoom aqui Tá, aí Eu não consigo ler na tela Ó Como a fábrica produz botões Do mesmo tamanho e da mesma forma Vamos supor que seja um botão pequenininho Esses botões podem ser Branco Rosa Amarelo Azul Verde Ok A quantidade de furos que tem nos botões Pode ser de 2, de 3 ou 4 furos Então eles tem Tem quantas cores? Quantas opções de cor nós temos aqui? Eu vou lá na baixa Ó Quantas opções de cor nós temos aqui? 5 5 5 Quantas Qualidades Vamos colocar assim Diferente de furos Vamos colocar 5 furos Gente Não Pessoal É sério Não tem condição de vocês deixarem o áudio ligado de vocês Eu vou desligar de todo mundo E aí vai erguer a mãozinha pra mim Pra mim aqui Não dá Vocês estão conversando extra Tá muito barulho Vai sair todo mundo com dor de cabeça daqui Ó Quantos furos diferentes nós temos aí? Ou de 2 Furos Ou de 3 furos Ou de 4 furos Essas são as possibilidades de furos Então nós temos 3 3 Então Quantos Quantos modelos diferentes nós temos? Nós podemos ter um botão branco de 2 furos Nós podemos ter um botão branco de 3 furos Nós podemos ter um botão branco de 4 furos Nós podemos ter um botão rosa de 2 Rosa de 3 E um rosa de 4 furos Essas são possibilidades Ao invés de nós ficar fazendo isso pra cada um deles Tá? A árvore de possibilidade seria essa Ok? Nós podemos colocar aqui O nome das cores E ligar cada um deles Tá? Ó Pode ser Pode desenhar Pode Ó Pode ser ó Branco Então tem que desenhar 15 botões Pronto Como a prof tá fazendo aqui É uma árvore de possibilidade Amarelo Azul E verde Ok? Essas aqui são as possibilidades que nós temos dos botões E aqui nós vamos colocar a quantidade de furos Pode ser de 2 De 3 Ou de 4 furos E agora vocês vão fazer a ligação Ó Vamos pegar mais fininha aqui Pra senão vai ficar muito grosso Olha só Eu vou fazer de uma cor Aqui tem verde Que cor que não tem? Preto só, né? Marrom Marrom que não tem ali Ó Eu posso ter um botão Branco de 2 Branco de 3 E branco de 4 furos Ó Essas são as possibilidades Agora eu vou fazer a mesma coisa com o rosa O rosa pode ser De 2 Pode ser De 3 Ou pode ser De 4 furos Prof, mas eu posso te fazer uma pergunta? Oi Eu não posso simplesmente multiplicar A quantidade de cor com a quantidade de furos Ele tá pedindo Ele tá pedindo Ele tá pedindo Ó Ele tem várias perguntas ao mesmo tempo no problema Por isso eu disse na leitura Ó Quantos tipos de botões diferentes a gente consegue fazer? Desenhe e pinte todos esses botões Para descobrir os tipos diferentes Faça uma árvore de possibilidade Então ó Nós estamos aqui na árvore de possibilidade É isso aqui ó Árvore de possibilidade é essa Ok ó Tá pedindo Pronto Quantas possibilidades nós temos Para cada um deles ó Isso aqui quando alguém falar de árvore de possibilidade Vai ter que vir na cabecinha de vocês ó Essa é a árvore de possibilidade Ok? Agora O princípio De quantos tipos de botões diferentes Aí você vai fazer São 5 cores 3 vezes 3 classificação de furos Isso aqui vai dar Dá 15 15 botões diferentes Ó Esse aqui É a primeira pergunta E aí ele tá pedindo para você fazer Os botões Aí vocês vão fazer os 15 botões lá ó Botão 1 1 E vai fazer com a pintura Tá? Essa é a questão do botão Vocês podem estar fazendo depois Só deixo organizado aqui A árvore E o cálculo Que daí fica melhor para vocês Profe Eu não entendi A anterior Da 4 Profe Qual? A 3 E onde que você tava Enquanto a prova tava explicando Uma vez Não, mas eu tava aí Mas eu não entendi Eu não entendi Tá bom Mas eu vi uma série de saídas Pra lá e pra cá Gente É profe ver Onde vocês vão E o que vocês fazem Sabia? Mas profe Eu não saia Tava com a câmera desligada Profe Bora lá Depois eu volto Deixa o pessoal terminar aqui Se não eu tenho que apagar Se eu voltar aqui Eu tenho que apagar E depois fazer tudo de novo Isso aqui E ó Não dá de ficar respondendo O chat não Gente Não dá de ficar respondendo Aqui em mensagem não Não dá Pronto A questão dos botões É que eu tenho que desenhar 5 botões? Quantos botões é o total? 15 Então você tem que desenhar 15 botões Três botão branco Três rosa Três amarelo Três azul E três verde Eu vou fazer eles aqui rapidinho Precisa desenhar mesmo? Então eu deixo pra desenhar depois Deixa pra desenhar depois Senão a gente vai muito tempo Eu já desenhei Né? Ok? Eu queria que vocês fizessem Essa parte do cálculo Aqui ó E a árvore de possibilidade Tudo bem? Sim, isso eu fiz Todo mundo fez? Sim Professora Quem não? Pronto Oi A Ana Clara Zanetti Ela disse que parece que saiu Por causa que acabou a energia Tá Depois ela assiste daí Peça a voz Mas Mas ela tá Ela tá na 4G Na internet 4G Pra tá falando no WhatsApp? É, eu acho que sim Voltou Eu falei antes É, faz tempo que ela falou isso É que a gente não tá mexendo no celular Também não tô mexendo no meu não Não vou responder nada lá não A minha mensagem que a Ana Clara mandou Só chegou agora É, por isso então Ok? Posso Podemos continuar? Posso apagar? Se eu não apagar A gente vai pra Pra próxima Vamos lá Ó Quantos números de 3 algarismos existem? Pra fazer essa aqui Vocês vão fazer também Ó 1 número 2 números 3 números Agora vamos fazer A contagem aqui Ó Ajuda aí a prof Aqui nós temos quem? A Centena Nós temos Dezena Dezena Milhar E a unidade, né? Eu acho que não vai sair no lugar certo aqui Vai ter umas 900 ou umas mil, professor Então Então vamos ver Quantos números eu posso colocar diferente aqui? Quais são os números que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar zero? Pode Na centena? Nós começamos o número de centena com zero? Não Não Então zero pode Posso colocar um? Pode 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 5 6 7 8 9 Pode Pode Quantos algarismos deu? 9 algarismos Então aqui eu posso colocar 9 algarismos, ok? Agora vamos ver aqui na dezena Na dezena eu posso colocar o zero? Pode Pode Porque eu tenho 101, 102, né? Pode vir ali 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 São 10 algarismos, ó E aqui na unidade, quantos algarismos são aqui para a unidade? 10 também 10 também Então eu faço como? Multiplicando Então multiplicando aqui Eu tenho um total de quantos números de 3 algarismos eu tenho? Qual é a impressora? 900 900 Então eu tenho 900 números de 3 Isso que devem ser uns 900, hein? É Eu Fui eu Parabéns, Léo Obrigada Diz aí, Léo Se foi um chutão Foi um chute, professora É porque a gente usa como exagero, né? Uns mil Tudo é Mas mil vezes Eu já falei mas mil vezes Nunca que você falou mil vezes, né? Mas eu já falei mil vezes Mas são 100 números diferentes Não, são 900 números diferentes Ok? Tudo bem? Sim Agora eu quero que vocês tentem fazer a 6 sozinhas, sem a prof Tá bom Beleza Você vai finalizar, professora? Eu não entendo muito essa 5 As 5 são os números que você pode colocar ali no lugar, os algarismos, Marina Sim, mas porque tem o 9, o 10 Mas então não é o número 9 ou o número 10 É a quantidade de algarismo Ó, você pode colocar 0 pra começar o número de centena? Não Você pode colocar o 1? Pode 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 colocar o 2? Pode Não é esse 2 que eu tô falando, né? Quantos algarismos eu posso usar? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9? São 9 possibilidades diferentes Eu posso começar com 1 ou com 2 ou com 3 ou com 4 ou com 5 Agora o 10 é porque eu posso usar o 0 também ali Não posso usar o 0? Pode Sim Eu posso usar os números do 1 ao 9 e também o 0 Então qualquer número eu podia colocar ali Então são 10 algarismos Nós não temos 10 algarismos? Que formam todos os outros números? Então é a quantidade de algarismo Não são os números Não é o número 9, o número 10 São a quantidade de algarismos Nós usamos ali a quantidade de algarismos E se tivesse ainda escrita aqui uma palavra distintos Nós seríamos que nem o cofre Nós não poderíamos repetir eles Então nós não poderíamos, não íamos usar 9, 10, 10 Nós íamos usar 9, 10, 1 Ó a barulheira 8 Quem que é o do barulho? Obrigada Já viu quem que é o do barulho? Era o Leonardo É, né seu Léo? Pro que a gente vai fazer até a página 165? Vai Vamos lá então A 6 Monta aí a 6 Bem fácil a 6, né? Oi Desculpa que a energia aqui de casa também acabou Tranquilo Ana Depois se precisar vocês voltam e assistem o vídeo daí, tá? É, Pro que a minha também tinha acabado Mas era, acho que meio... Deixa eu salvar aqui Deixa eu salvar de vocês aí Peraí Faz a questão 6 aí Enquanto eu vou salvando o primeiro vídeo aqui no computador Já terminei? Eu também terminei Então faz a outra Nossa, eu ainda estou lendo e anunciado Leia o lá Eu falei pra você Que eu já tinha terminado Só que meu telefone estava desligado Então, ó Vem, som Pode fazer a chat? Vai, pode fazer Pode falar a resposta, professora? Hã? Pode falar a resposta? Pode fazer Não fala, Leonardo Eu ainda estou fazendo Não, é pra ir pra ler A profe diz pra vocês irem fazendo Não, que era pra vocês responderem pra mim aqui, não Eu fiquei fazendo Vocês estão vendo a... Vocês ficam vendo só Perdi A apostila na tela, né? Vocês estão vendo a apostila na tela? Sim 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 Mas dá pra ver Ô, pronto Pra mim tá normal Não, não, não É só porque eu tô... Não, não, não Eu só tô mandando pro YouTube já a primeira parte da aula Só eu queria ver se vocês estavam vendo também Então vocês não estão vendo Vocês só estão vendo a apostila Pode fazer a sete? Pode, pode fazer Ah, obrigado Ô, profe, eu tive uma ideia Mas eu não sei se é isso mesmo Profe, já pode fazer a sete? Profe, já pode fazer a sete? Pode, pode fazer a sete Profe, eu não entendi muito bem as sete Eu tenho que fazer vezes também? Sim, meu amor São possibilidades, Marina Sempre possibilidades Eu já terminei, profe Já, vamos seguir Eu também terminei Só não sei se tá certo Profe, eu terminei Só que assim Dê um resultado Que eu tô em dúvida entre dois Porque assim Ou faz Ah, profe Ah, eu não sei Eu vou tirar ali Mas eu já fiz Os desenhos lá Que eles podem As possibilidades Gente, vocês se miram aqui de mim? Profe, é pra fazer até a sete? Profe? É pra fazer até a sete Ou pode continuar fazendo? Pode fazer até a sete Ô, profe Calma aí que Profe, eu tenho que renegrar isso aqui hoje Calma aí Deixa eu ver aqui Coloquei dois Profe, é que eu tô com um pouco de dúvida aqui na Calma, gente Que eu não tô enxergando a Agora vocês estão enxergando o quê? Nada Nada Todos vocês Todos vocês Eu tô enxergando o quê? Tô enxergando o quê? Eu tô enxergando o quê? Ok Beleza, voltou Agora vocês estão voltando Eu não tava enxergando Professora, tem que te integrar isso aqui hoje, né? Não, meu amor Não, eu nunca faço isso Se vocês entregarem isso de hoje pra hoje Não É sempre com o prazo de uma semana No máximo, às vezes É da quarta pra sexta Da terça pra sexta Mas de hoje pra hoje, não, tá? Vamos lá, então, aqui, ó Vestido Tamanho do vestido aqui da pessoa Quais as opções que tem do vestido aí? Três Três Quatro Depois eu tenho Quatro opções Duas opções Mais duas opções Vezes duas opções Isso aqui vai dar o quê? Quarenta e oito Quarenta e oito Quarenta e oito Trope, hoje a gente só vai fazer duas aulas? Meu amor, agora que para Vocês misturam muita coisa ao mesmo tempo Por isso que não dá tempo Não rende Vamos lá Fechou aqui? Seis Fechou? Quarenta e oito? Então, bora Tinha colocado onze Eu achei que... Agora vamos ver aqui dos meninos Ó, a avó Comprou tênis pros netos aqui Pros filhos, né? A avó não É a mãe, né? Aí eles dão as cores dele, ó O Arthur disse que não gosta de vermelho Então ele não vai usar vermelho Ele só vai... Ó, então o Léo não gosta do azul Pode usar o vermelho E o Bruno não gosta de verde Então ele pode usar o vermelho Vamos ver o outro aí Vou pegar maior, mais grosso aqui Se o Arthur não gosta do vermelho Ele pode usar o verde? Pode Pode O Léo não gosta do azul Ele pode usar o verde? Pode E esse outro não pode usar o verde Porque ele não gosta Então vamos lá pra outra opção O Arthur não gosta de vermelho Ele pode usar azul? Sim Pode O Léo não gosta de azul Então não vai usar azul E o Bruno Pode usar o azul Porque ele não gosta do verde Agora ele tá pedindo assim De quantas maneiras diferentes A mãe pode presentear a eles? Quais os opções? Oito Quais os opções? O Arthur Dois Quais os opções? Vezes Dois Vezes Dois Dois Tá certo Se eu não consigo entender Faz pelas cores Faz as cores Que eu tinha feito aqui Só toma cuidado Com o três Vezes dois Seis Aqui Isso aqui é Multiplicado por ela Eu só tinha feito Uma diferencinha É Mas essa diferencinha Daí é uma Profe Eu tinha errado Eu tinha colocado o seis Porque olha Eu fiz Só que aqui Deu Duas vezes Daí aqui mais duas Daí aqui mais duas Mas não é pra somar É pra Multiplicar Vamos lá Ah, verdade Mas agora eu já fiz certo Então bora Vamos lá Senão nós enrolamo muito Isso aí, Matheus Certíssimo Eu já pedi pra parar E eu acho que vou ter que Desligar o som de todo mundo Que vocês falam ao mesmo tempo E a mesma coisa Não dá não Tá registrado aqui Que eu tô chamando atenção De todo mundo Durante a aula Vamos lá Gráficos e tabelas Então Pra que que serve O trabalho de gráficos E tabelas Quando nós Vamos observar As atividades propostas A parte da estatística De organização De organizar os dados Ela é feita Através de tabelas E demonstrada Por meio de gráficos Tá Então nós conseguimos Interpretar Um gráfico Sem precisar De um texto Explicativo Sobre ele Nesse primeiro item Aqui Tá É só pra gente Compreender Ele fala Dos fenômenos Climáticos O El Ninho E Lamina Tá Se daqui uns anos A apostila vai ser reformulada E vai estar falando Sobre a Covid Sobre o vírus Que nós estamos enfrentando hoje Né Por quê? Porque é um tema atual Só que a nossa apostila Não foi feita Esse ano Ela é feita Anos anteriores Ó Isso aqui é de 2016 Então ela foi Ela foi renovada No ano passado E pegada Informação Anteriores Tá Aqui pra nós Sem eu ler o texto Em cima Eu consegui entender Que no primeiro semestre O fenômeno El Ninho Provocou sol Na região centro-norte Ó Centro-norte do país Mesmo pegando O nordeste O norte E alguma parte Aqui da nossa região Centro-oeste Tá E na parte sul Ele desenvolveu Muita chuva No segundo semestre Do mesmo ano Teve o efeito Da laninha Que ela fez Essa inversão De clima E a parte centro-norte Pegou Chuva Excesso de chuva E a parte centro-sul Pegou Muito sol Que é uma coisa Que não é comum Né Ela Aqui pra nós Aqui No começo do semestre Nós temos chuva Né Até maio Até maio Nós chove Chove bastante aqui E o primeiro semestre Vai até junho Né Termina junho Julho Começa o segundo semestre Então A gente percebe Que esses fenômenos Interferiram Na questão climática Então Olhando pro gráfico Nós conseguimos Entender isso Não precisamos De outra situação Tá Então um gráfico Serve pra fazer Esse tipo de interpretação Ele dá informação Pra nós E nós Começamos Conseguimos Colocar ela Em desenhos Em plano cartesiano Em gráfico de linha Em gráfico de coluna Como a nossa pochila Tá mostrando pra nós Cada um dos tipos De gráfico Tá Se nós descermos Um pouquinho mais Aqui é o conceito De tabelas O que é uma tabela Simples O que é uma tabela Dupla A simples É a relação direta Tá A dupla É o que você consegue Visualizar na horizontal E na vertical Então um depoimento Sobre ela Tá Página 152 Tá bom gente Ó Na tabela Na tabela Dupla O curso de estatística Por exemplo Nós temos Curso 1 né Nós temos 40 homens E 60 mulheres Então eu consigo determinar Que tem 60 pessoas Nesse curso Se eu olhar na horizontal Nós vamos dizer que Nós temos 40 homens No curso 1 E 200 homens No curso 2 Que dá um total De 240 homens Pesquisados Então nós conseguimos Fazer essa Relação Olhando para a tabela E entendendo ela O trabalho da estatística É fazer isso É fazer você interpretar A tabela Tá E depois Ele traz para nós Aqui Uma maneira De ler A tabela Diferenciada Tá Um pouquinho Para nós aqui Esse aqui não precisamos Fazer Tá Não vamos fazer Não e nem aqui Nós vamos Para os gráficos Mesmo Tá Isso aqui eu vou fazer Com vocês Na terça-feira Quero fazer junto Com vocês Tá Aqui ele mostra Para nós A classificação Dos gráficos O que é um gráfico De barra Olha só o desenho Agora é só olhar Para os desenhos E ver Qual é a função Do gráfico De barra Pode ser barra Tá Ou Também Nós temos o gráfico De coluna Que é o mais comum Que vocês visualizam Com mais intensidade Né Tem o gráfico De coluna Justapostas Ou agrupadas Como que é Fazer alguma relação Principalmente De tempo Espaço Que é janeiro De vereiro Março Tá Aqui nós temos Também Justapostas Em relação A barras Tá Tem o gráfico De pizza Ou Eu prefiro Chamar ele De gráfico De setor Que trabalha Com porcentagem Daí nós vamos Estar utilizando Com o transferidor Na outra apostila Nós vamos trabalhar Com porcentagem Então nós vamos Estar desenvolvendo Este tipo de gráfico Tá Também Lembra sempre Que tem legenda Então a gente consulta A legenda Para entender o gráfico Tem o próximo gráfico Que é o que a gente Está visualizando Bastante Na mídia Hoje Alguém Para incomodar Né Esse gráfico Aqui Ele está hoje Muito em alta No jornalismo Para mostrar A evolução Da covid Né Percebam que fala Da linha de curvamento Então ele está mostrando Para nós Todo esse material Aqui Tá ok O pictograma É um gráfico Bem legal Porque a gente Fala de desenhos Então Se nós estamos falando Aqui de banana Eu vou desenhar Banana Se nós estivermos falando De meio ambiente Eu vou desenhar Alguma coisa relacionada Ao meio ambiente Ou é árvore Ou é rio Preservação de água Gota de água Se eu estiver falando Se eu estiver falando De frutas Eu vou desenhar As frutas Se eu estiver falando De criança Eu vou desenhar A criança Tá O pictograma Fala sobre isso Ok E aí vai vir Os exercícios Aqui para vocês fazerem Tá Do 6 ao 18 Vocês vão fazer Agora nessa aula Ok Nós vamos sair do zoom Ele já vai fechar Já está a menos de um minuto E vocês continuam Até 15h30 E eu tiro dúvida De vocês daí Mas eu quero que vocês leiam Leiam os gráficos aí Tá Beleza